Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames mais uma vez. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Assassin's Creed Mirage, cara. Eu sei, pô, Kalil, você... É, galera, tem novidades de Assassin's Creed Mirage. Na verdade, são coisas que a gente acaba descobrindo depois em entrevistas e documentários e sessões de perguntas e respostas, onde geralmente os desenvolvedores, diretores, responsáveis pelo game, acabam falando mais sobre o projeto. E dessa vez eu achei bem interessante comentar com vocês sessões, itens e sequências que foram canceladas, foram cortadas para Assassin's Creed Mirage. Se você gostou desse game, saiba que ele poderia ter ainda outros elementos que, por um motivo ou outro, a Ubisoft acabou por desistir dele, né? O estúdio acabou por desistir dele. Alguns foi por motivo de budget mesmo. A gente sabe que cada estúdio recebe da matriz um valor X para poder trabalhar e, às vezes, as ideias são tão brilhantes, mas o dinheiro não acompanha. Pô, a Ubisoft não tem... Claro que a Ubisoft tem dinheiro, tá ligado? Só que a gente sabe que, muitas das vezes, os estúdios não têm... não recebe, né, da matriz, digamos assim, sei lá, o dinheiro responsável, o dinheiro suficiente que poderia dar acesso à criação das ideias que eles têm. E a prova disso a gente sabe que foi um mau resultado até mesmo do Prince of Persia, né? O remake que o estúdio que estava desenvolvendo era pequeno, tinha um budget menor e aí acabou saindo o que saiu e os caras rebutaram. Enfim, mano, eles nos passaram que o jogo teria, por exemplo, tempestade de areia, você poderia enfrentar cachorros, inimigos com cachorros e até um macaquinho de companheiro, velho. É, se você está estranhando aí a ideia do vazamento, né, do Assassin's Creed Codinome X, onde foi visto o personagem interagindo com um gato, bom, saiba que em Mirage nós teríamos um macaquinho. Sabe aquele lance de Aladdin, né, onde você tem um macaquinho que ele responde a você, te acompanha, te ajuda, rouba as coisas, né, o Abu, acho que é, né, do Aladdin, não lembro. Aqui seria a mesma pegada. E, velho, eu adoraria se eles tivessem feito isso, mas, infelizmente, por conta de grana eles não fizeram. A gente vai entender melhor isso aí. Convido você a estar assistindo esse vídeo comigo até o final e, claro, dar as suas opiniões depois a respeito desse assunto. Você acha que seria interessante, não seria? Por favor, comenta. É importantíssimo a gente debater, falar, saber, né, as opiniões da galera que assiste os nossos vídeos, até mesmo pra gente poder ter uma interação melhor e maior, né. Aqui na matéria, a gente pode ver o seguinte. É uma matéria de março. Cadê, 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 cadê? Tá aqui, ó. Assassin's Creed Mirage cresceu de DLC pra um jogo completo, né. E aqui os diretores estão falando, né, são o Fabian Solomon e o Stephanie Bolden. São os dois responsáveis por essa matéria, pelas respostas citadas aqui. E tem bastante coisa, tá, galera? Vale dar uma olhada depois. Mas o que me interessou foram essas questões de itens, sessões e ideias canceladas, tá ligado? Então vamos lá. Você também aborda recursos específicos que tiveram que ser cortados durante o desenvolvimento, em parte devido à necessidade de agilizar o desenvolvimento. Um inimigo comandante de cães, tempestades de areia e um macaco companheiro pro Bassin. Você poderia falar um pouco mais sobre como teria sido e por que não funcionaram no final? Aí vamos lá. O Stephanie comenta. É claro que cortar recursos nunca é algo que nós gostamos de fazer. Mas pra alguns cortes, às vezes, há um bom motivo. O companheiro macaco é um bom exemplo. Ele foi cortado muito, muito cedo, como um conceito no papel. Ou seja, eles ainda nem estavam desenvolvendo isso. Mas nós o cortamos por vários motivos. A primeira é que é hiper caro. É muita animação. Teríamos que fazer um mock-up de um macaco. E os meios pra fazer isso eram muito além do que nós podíamos fazer na Bordeaux, no estúdio que desenvolveu o game. Um estúdio menor que Montreal. Olha lá, tá vendo? Ou seja, se essa fosse uma ideia de um Assassin's produzido, por exemplo, em Montreal, é bem mais possível que os caras dariam um jeito e meteriam lá o macaco fazendo o mock-up, as movimentações do macaco. Enfim, daria certo, tá ligado? Só que por ser um estúdio menor, eles não tinham grana pra poder fazer um negócio desse ou estrutura, não sei, alguma coisa do tipo, tá ligado? Mas mesmo depois disso, quando olhamos pra isso, os macacos na Bagdá do século XIX, perdão, do século IX, né? Do século IX, são um equívoco. Tendemos a pensar em macacos por causa de Aladim. Olha lá, ó. Olha aí. Então, na verdade, esse lance do macaco, né? Eles queriam pôr exatamente por conta do Aladim, né? Já que muita coisa ali, eu acho que foi inspiração de Aladim. A gente vê o Bastien sendo um bandido de rua, né? Um ladrãozinho e tal. Aladim também era. Então, eles queriam colocar um macaco, mas eles estão dizendo que, historicamente, no século IX, ter macacos em Bagdá não seria correto, historicamente falando, eu acredito, ó. Mas a precisão também é importante para Assassin's Creed. E não haviam macacos na Bagdá do século IX. Portanto, mesmo que fosse bom pra... Como é que fala, mano? Mesmo que fosse bom pra jogabilidade, provavelmente estaríamos dizendo algo bastante falso. Qual foi a ideia original pra isso? Um macaquinho. Ele seria um batedor de carteiras e tal? Sim. A ideia era que ele pudesse fazer parkour e se infiltrar em locais específicos pra roubar chaves. Seria uma espécie de isca também pra atrair os guardas. Ah, mano. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu adoraria ver isso. Ah, mas não tinha macaco na Bagdá. Dane-se. Na Bagdá de Assassin's Creed tem. Tá ligado? Eu acho que, realmente, o lance que pegou eles não foi a questão mesmo do... Como é que fala? Ou do budget... Perdão. Não foi essa questão histórica, saca? Eu acho que foi a questão mesmo do quão difícil e complicado financeiramente ou talvez local fazer isso aí. Tá, saca? Aí eles estão usando esse negócio aqui, esse artifício pra falar sobre... Essa questão toda de não ser real na época. Mano, nada a ver, mano. Tanta coisa que não é real e a gente vê acontecer em Assassin's Creed e em períodos históricos principalmente e tal. Mas, bom, enfim, né? Eu gostaria, mano. Não vou mentir pra vocês, não. Eu gostaria demais, mano. Que ele tivesse um micozinho ali pra poder entrar em lugares onde... Até agregaria no gameplay, mano. Imagina que ele iria entrar em algum lugar específico. Não sabemos se a gente só daria o comando, ele entraria lá e traria o que a gente precisava. Ou se seria algo mais legal, tipo como um Marvel Spider-Man com a Spider-Bot, tá ligado? Ele manda o macaco pra algum lugar onde nós controlaríamos o macaquinho pra poder pegar o negócio. Ia ser muito louco. Tipo, mas isso sou eu pensando, né? O que você acha? Você acha que isso funcionaria? Não funcionaria? Mano, comenta aí. O que as tempestades de areia teriam acrescentado ou subtraído do jogo além da visibilidade? As tempestades de areia, elas também eram um tema complicado e, na verdade, já tínhamos visto as tempestades de areia em Assassin's Creed Origins. Ah, mano, mas dane-se, tipo, o cenário ali super combina, né? Bom, isso foi muito legal, mas, para nós, o que mudou é que queríamos fazer uma cidade, uma cidade viva e ela fosse o centro da experiência. Em Assassin's Creed Origins, as tempestades de areia evitam as cidades. Só podemos encontrá-los na natureza, onde nada mais acontecia. Para nós, não foi possível fazer isso e teria um impacto enorme na forma com que o jogador e os NPCs teriam que agir. NPCs fugindo, tendo animações diferentes, protegendo, isso mudou tudo em todos os lugares, até a detecção, os guardas, e teve muito impacto em todos os sistemas para poder completá-lo. Mais uma vez, eles estão dizendo para mim claramente aqui que a ideia era muito boa, mas traria mais trabalho. se talvez o jogo não tivesse... Isso é Calil pensando, tá? Talvez se o jogo não tivesse um tempo específico para poder ser entregue, né? Talvez eles tivessem feito, não sei, né? Porque, olha só, ele está dizendo aqui que se fizer... Como a ideia do Mirage era fazer uma cidade e não as coisas fora dela, a gente sabe que a maioria das coisas acontecem ali mesmo na cidade, e tal, e uma cidade viva, papapá, pipipim. Cara, quando acontecesse tempestade de areia, na visão deles, essa tempestade de areia não poderia ser igual ao Origins, ou seja, onde só acontece fora de cidades. Teria que impactar nas cidades também. E seria muito louco se isso acontecesse, tá ligado? Você está ali no meio da cidade, aí você olha no horizonte, você sobe, né? Em algum lugar alto, vê no horizonte aquela nuvem chegando, aquela tempestade chegando, e aquilo afetar a cidade seria incrível, cara. Isso aqui eu fico muito puto, porque isso aqui ficaria muito lindo, cara. Imagina você estar na cidade, do nada, começa aquela tempestade de areia, os NPCs todos correndo pra dentro das casas, ou os que não conseguiam correr, se protegendo de algum jeito. O Basing, se ele tivesse uma mecânica onde ele pudesse pegar o shmag dele e colocar no nariz pra poder se proteger, e andar daquele jeito que a gente vê já o Bayek andando, né? Em Assassin's Creed Origins. Isso, como ele falou aqui, influenciaria na detecção dos inimigos pra com você, e você pra com os inimigos também. Os inimigos não te enxergariam, mas você poderia enxergá-los através da visão de águia, saca? Mano, ia ser muito louco, cara, ia ser muito louco a tempestade de areia impactando na cidade. Depois que a tempestade passasse, toda a cidade, assim, ficasse suja por alguns minutos, né? E depois fosse voltando ao normal. Velho, seria uma mecânica do caramba e que mudaria o gameplay durante a passagem dela, né? Pô, que pena, velho. Puta, mano. As ideias... Vocês estão entendendo quando eu falo pra vocês que os caras têm ideia? Os caras não são burros, mano. Quando a gente pega e fica viajando, é que, ah, eu gostaria que Assassin's tivesse isso, ah, eu gostaria que Assassin's tivesse aquilo, ah, eu gosto... Mano, às vezes os caras também, porque as ideias dos caras são muito loucos. Eu mesmo nunca tinha pensado nesse lance de tempestade de areia, do jeito que eles pensaram, impactando em todo o gameplay dentro da cidade, tá ligado? mas muitas das vezes por conta de... Mano, eu não vou te dar certeza, mas acredito que por conta de engravatados, tá ligado? Que tipo, mano, você tem que... Você tem X pra desenvolver, você tem X tempo pra poder entregar, então é muitas das vezes essas ideias que acabam ficando, putz, mano, isso aí demoraria muito pra fazer e tal, não sei o que, os caras acabam cortando e é um pecado gigante, mano. Olha essa outra questão aqui, que é o lance dos cães, né? Putz, isso aqui seria louco, velho, olha só. Os cães e dono dos cães inimigos chegaram relativamente longe na produção, sendo cortados durante o Alpha. Foi uma questão de desenvolver um tipo diferente de IA inimiga? Foi apenas o sentimento do jogador contra ter que lutar contra cães nos jogos? Bom, em algum momento durante o desenvolvimento, nós tínhamos que nos concentrar em tipos específicos de inimigos pra elevá-los a um padrão alto. E quando discutimos sobre cortar coisas, houve um problema com o cachorro. Não tínhamos, no início do jogo, uma maneira de fazer um assassinato não letal em um cachorro. Ou seja, eles não queriam matar os cachorros. Enquanto o Ghost of Tsushima tá com, dane-se, mano, vamos lá, vamos fatiar tudo. E que faz sentido até, né? Eles queriam ter essa política de não matar o cachorro. Mesmo que tenhamos dardos pra dormir, eles não existem desde o início e não ofere... e não... Tipo, os dardos, né? Eles não estão disponíveis ali desde o começo do jogo. E não oferecemos soluções suficientes aos jogadores pra evitar matar o cachorro. Mas, mano, é um jogo, velho. É um jogo de videogame. Caraca. Também há muitos amantes de animais na equipe de produção. E eu também sou um deles. Por isso, não queríamos obrigar o jogador a matar animais. Esse foi um corte fácil. Por conta disso, nós não tivemos, né, cachorro no jogo. Ou seja, um inimigo, um tipo de inimigo a mais, né, que traria um gameplay até mais interessante e furtivo, sei lá, né? Mas, enfim... Mano, não sei. Não sei. Não quer matar o cachorro? Sei lá, dá um tum assim no cachorro, o cachorro cai, desmaia, não sei, sei lá. Enfim, eu não vou nem comentar muito sobre isso porque se eu falar a minha opinião a galera vai me cancelar. Mas a real é que é um jogo de videogame, velho. Num jogo de videogame você corta a cabeça de uma pessoa, mano. Você mata um cara, tá ligado? Tipo, o que que é... Enfim, vamos lá. Com montarias, por outro lado, você seguiu o caminho oposto e tomou medidas extras pra fazê-lo funcionar bem na cidade, reduzindo sua velocidade, tal, 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 colocando bloqueadores nas escadas pra impedi-los de subir aos telhados e novas animações pro basse onde ele abaixa a cabeça sob obstáculos baixos. Poderíamos ter retirado o cavalo da cidade e, honestamente, as pessoas da equipe se quiseram fazer isso e ficaria tudo bem, mas é um equilíbrio em algum momento. nós temos que procurar sempre melhorar o que nós fizemos antes e nunca retirar coisas que os jogadores já consideram garantidas. Eu acho que eles estão certos. Os videogames sempre são uma evolução do seu período antigo e, por isso, é que a modernidade é importante aqui. Já existiu uma versão do jogo em que os jogadores pudessem levar as montarias pra cima dos telhados? Sim, e eu acho que Jean-Luc Sala, nosso diretor de arte, conhece uma maneira de levar o seu camelo ou cavalo para os telhados e fazer parkour com eles. Ainda tá no jogo. Mano, agora nós vamos aceitar um desafio aqui, mano. Eles disseram, porque vocês sabem, né, que se você chega numa escada com o cavalo e tal, ele não sobe e tal, eles não permitem com que o cavalo suba em cima do telhado, né? Mas o Stefani comentou que o Jean-Luc Sala, um cara incrível, eu conheci ele pessoalmente, muito gente boa, ele sabe de um jeito pra poder levar os camelos pro telhado e fazer parkour com os camelos no telhado, mano. E tá no jogo, ele disse. Se isso for verdade, eu acho que a gente tem um desafio aqui pra sair caçando isso aí. Galera, é isso, tá? Essas são as... as... alguns, né, dos pontos cortados de Assassin's Creed Mirage que na minha opinião poderiam estar todos lá. Isso agregaria tanto no game, na minha opinião, seria tão divertido, principalmente o lance do macaquinho, cara. Você tem um macaquinho aqui no ombro, aqui o tempo todo, ou te seguindo, correndo ali, ou aparecesse quando você assoviasse, fizesse alguma coisa e ele... Puta, cara, isso aí seria muito louco, tá ligado? E a mecânica da... da tempestade de areia na cidade, isso pra mim foi o pecado maior, velho. Traria um tchan completamente novo dentro do game, mas é a Ubisoft e... e é isso, né? Nem sempre o que os desenvolvedores querem, a empresa permite que aconteça, seja por motivo de budget, por alocação, ou por... prazos, enfim, é uma pena, né? Mas, bom, comenta aí dessas mecânicas que nós falamos, quais delas você mais gostaria de ter visto no game? Lembrando que se a gente olhar aqui em cima, a gente consegue até ver aqui, detalhes, quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês, detalhes de algumas coisas, algumas mecânicas no jogo, incluindo as coisas que foram cortadas, olha aí, aqui teria um distrito novo, aqui teria um... Tudo isso aqui foi cortado, mano, um distrito novo, aqui os mestres de cachorro, né? Nós enfrentaríamos os cachorros, o macaquinho, a tempestade de areia, uma história, não sei qual que é, um arco de história que foi cortado, o New Game Plus que não tinha, que foi cortado no início, depois eles colocaram, aqui algumas coisas misteriosas que nós teríamos, ataques especiais, mano, olha isso aqui, nós teríamos um gameplay ainda mais robusto, né? De combate, então só o que a gente tá vendo aqui, oito coisas que eles poderiam ter colocado no início do jogo, no lançamento do game, e algumas chegaram, uma chegou depois, que foi o lance do New Game Plus, mas todas as outras foram cortadas e na minha opinião seriam todas muito bem, eu fico até puto às vezes de ficar sabendo dessas coisas aqui, mano, porque é tanta ideia da hora, ah, meu Deus do céu, absorve, galera, beijo no coração, sucesso é nóis, comenta aí qual dessas mecânicas você mais gostaria de ver, valeu! Tchau, tchau!